Como esse aumento tem afetado no bolso? O bolso do motorista está pesando independentemente de qual combustível ele abastece o veículo. A variação dos preços dos principais chega até a 20%, segundo uma pesquisa. Geralmente eu pego o que está na rota, o mais barato. No meu itinerário eu já conheço os que estão mais baratos e eu procuro ir neles. Fazer como pode, né? Contando as moedinhas. Vale a pena sim pesquisar, a gente vê que está tendo uma diferença muito grande entre os postos. A gente vê a diferença dos preços entre os próprios bairros próximos, tem diferença muito expressiva de preço. Então, se o carro tiver um consumo ideal, um consumo que vale a pena andar um pouquinho mais e esse andar um pouco mais seja vantajoso no que você vai colocar no tanque, vale super a pena. Entre os dias 10 e 12 de julho, o levantamento de preços foi feito em 201 postos da capital e região metropolitana. No comparativo entre o uso de etanol versus gasolina, o consumo por quilômetro do álcool ainda está valendo mais. Mas com uma diferença minúscula. Gasolina, 55 centavos por quilômetro. Etanol, 52 centavos por quilômetro. A gente teve ali uma quebra na safra da cana-de-açúcar, muito atrelada às questões climáticas dos últimos anos, o que faz com que a safra, a cana principal, elemento para a formulação do etanol, fique mais cara. Cana mais cara, o etanol, consequentemente, também fica mais caro na sua produção. E a gente não pode esquecer que a gasolina, 27% dela é composta por etanol, e o diesel também tem etanol na sua composição. E também temos a questão do dólar. Dólar mais caro, o real está desvalorizado, significa que tudo que a gente comprou lá fora fica mais caro para a gente, para trazer. E também o próprio petróleo também já está mais caro. Então juntou dólar caro com petróleo caro, isso também dá uma inflada nos preços. Está bem puxado. Está difícil. Está complicado. Está pesando no bolso, antes era R$ 5,70, agora tem imposto R$ 6,00. Começou com R$ 6,39, agora está com R$ 6,29, caiu um pouquinho, mas a gasolina está cara ainda. Todo mundo sofre com isso. Aumenta a gasolina, aumenta a alimentação, aumenta todos os insumos, que dependem também do brasileiro. E aí como é que está fazendo para abastecer? Álcool. Só metade do tanque.